bom olá pessoal bem-vindos, eu sou o Robinho Santimanada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo, não custa nada de grato gente, hoje uma arma excelente para você estar jogando, Cronin Prime, o que é legal da Cronin? bom, infelizmente ela é uma ICI-13, mas se você quer fazer uma arma para percurso de aço, usa a Cronin Prime, beleza? muito, 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 muito boa, o que é legal dela? status 34%, hum, rapaz, bom, tem um porém gente, vamos lá mostrar aqui rapidinho onde você pegar a Cronin Prime, vamos ver aqui onde ela está caindo, ela está voltada, porque ela estava no vault, que seria no baú, então ela está disponível agora o que você vai fazer? vamos ver aqui, eu estou aqui nessa maquininha aqui, para ver se o pessoal pergunta onde eu estou vendo isso aqui está vendo? Codex, beleza? na nave, Codex, clicou aqui no X, o que a gente vai fazer? Universo, vamos clicar aqui nas relíquias, vamos ver que ela está disponível como ela voltou faz pouco tempo, eu só não tenho todas as relíquias, ok, que legal, as relíquias dela são Lit T6, novas, Lit a Neo K3 e Neo Z8, lembrando gente, ela usa um BP, que é o diagrama, duas lâminas e dois cabos, é isso, vamos ver na Z8, você está pegando um diagrama, certo? um diagrama você vai precisar, você vai precisar de duas lâminas duas lâminas você vai precisar, tá vendo? Neo K3, presta atenção gente, olha o lugar que você vai formar essas relíquias rápido vai ter uma missão aqui em Uko, presta atenção, Uko, em Void, essa aqui está do plano também, em Uko, em Void, também, que legal a Lit dela, vai precisar também de dois cabos, certo? está em Rep, olha que excelente, vou deixar um vídeo aqui gente nos encartes, no finalzinho, você vai fazer isso aqui com o Kong, para capturar as relíquias, é o seguinte, presta atenção presta atenção, que você vai pegar uma relíquia por minuto, tá? tem um vídeo meu do Kong, eu vou deixar para vocês no finalzinho aqui, tá? está aqui ó gente, olha que legal, Rep é missão de captura, show? e aqui Uko, missão de captura também opa, desculpa que está no aço, né? beleza? está vendo aqui ó, 30 e 35, Rep vai ser 10 e 15, missão de um minutinho lá, tá? você vai com o Kong aqui, vou deixar o encartes no finalzinho para vocês verem, vou deixar aqui no aço aqui, lembrando, no aço é onde você vai conseguir gente as relíquias, as relíquias, opa, você vai conseguir a excesso de aço, tá? eu vou mostrar rapidinho o vídeo do Inarius, eu estou montando, não está pronto ainda, tá gente? deixa eu aprimorar aqui, vamos aprimorar, está aqui ó, qual a ideia? esse vídeo do ar, para aço dele, eu estou colocando os gladiators aqui ó, para combar isso aqui com a própria Krone, tá? pode fazer diferente também, tá? é só uma ideia que eu estou tendo aqui, não está pronto ainda, tá? e aqui, olha o que eu fiz, eu fiz as do Sevagov lá, conjura um pulso radial que restringe o movimento dos inimigos, drenando sua energia vital para o posto da morte os aliados que estiveram no efeito do pulso receberão roubo de saúde, então se o Naro já tem saúde e está recebendo saúde, acho que vai ser bacana, tá? joguei um Grace aqui também, está na build aqui ó, para poder receber dano na saúde, da geração de saúde e o Fury aqui, não sei se eu precisaria do Fury, é capaz eu vou colocar o Guardian aqui, vai, só para... é que ele tem bastante vida já, né? mas eu vou colocar o Guardian aqui só para dar uma... deixa ele mais tanque que ele já é, tá? é que na verdade, você precisaria? é... é, eu vou deixar o Guardian aqui, vou deixar o Guardian aqui, só para dar uma... porque nessa build aqui eu estou usando para poder usar isso aqui também, tá vendo? porque ele vai gastar 20 de... de custo, tá vendo? hum... é, eu vou deixar aqui, dessa maneira aqui, não está 100% pronta, mas vamos para a cronezinha qual que é o lance da cronezinha? status, certo? se é status, ainda está com 88% o que a gente fez aqui ó, Whip Houds, certo? Blood Rush e Codid Overload, esse trio aqui faz desmiséria, tá? isso aqui gente, você vai lá em Forins, em Deimos, vai procurar o NPC Mãe, vai ter as caçadinhas e esse mod aqui, ele vem a cada duas horas, mais ou menos assim, tem uma variação então fique esperto lá, tá? clica lá na caçadinha, se não tem, você tem tanto o Whip Houds e o Blood Rush o Codid Overload, você pega na caçadinha de cofre lá em Deimos também, tá? vou deixar os dois vídeos aqui ó, como formar esses mods, vai estar aqui, e o do Kong, no finalzinho, tá? e o que a gente fez aqui ó, joguei aqui um Glacial, junto com um Tox, pra gente ter um Viralzinho aqui, certo? e mais Procure de status, 60%, mais 60%, entendeu? e mais mod pra dar mais 40% de status, tá? Bzxzinho pra deixar mais rápido, aqui mais um alcance, e vai só vai, porrada vamos lá pro Aço, beleza? pode deixar o Naramon aqui também, ó, que é interessante o Naramon, ó, Power Spike, tá? o meu combo no 0, ele vai cair no 5,5, beleza? vamos agora fazer nossos 5 minutinhos sobrevivência e espero que a build aguente o tranco lá tá? vamos lá vou deixar sem arma vou deixar, o jogo tá solo vou vir aqui ó chavinha, lembram? essa chavinha aqui gente, só é possível fazer o Aço depois que você vê todos os pontinhos azul do mapa tá piscando, você faz tudo aí libera o Aço, beleza? vamos vir aqui ó deixa no Aço, lembram, no Aço, você usa o nível dos inimigos mais 100, certo? saúde, escudo e armadura, mais 250% rapaz, 250% é osso, beleza? vamos lá pra nossa... deixa like no vídeo deixa like no vídeo que você vai ficar bem deixa deslike no vídeo e você vai acordar no além deixa likezinho no vídeo, não custa nada de graça e o BabyT não ficando feliz você sabe né? ele ficando feliz você fica feliz porque você não vai ter ele puxando seu pé à noite bom lembrando gente aqui também cai a da Crohn, tá? Yane aqui sobrevivência, tá? ali Happy e o outro lá é melhor chegou aqui ó pá posso vir aqui e apertar o 4 ó puxar o 4 do do nosso Inaros por que que eu fiz isso? apertação ESC habilidades 4 carregue carregue, né? apertei e segurei carregue para converter saúde em uma armadura fortalecida com escarvelhos descarregue para atingir os inimigos com enxame de escarvelhos os inimigos sobreviventes tem saúde drenada e convertida para aliados beleza? e aí você vai ter o que do civagote aqui ó o 2 pá apertei e segurei deixei lá olha lá mariazinha não é mariazinha muito grande tá? mas com nossa build olha só que legal ó rapaz eu acho que vai dar tio tioquinha é nóis salvando a saúde do pessoal tio tioquinha vamos lá o que vai acontecer isso aqui gente? ó eu vou tá puxando a saúde dos caras entendeu? batendo e recebendo saúde eu espero que funcione vamos lá nossa cronin vai ser muito de lá olha só 1 2 apertei duas vezes ó 1 2 ó 1 2 gostado desse aqui olha só rapaz o bicho ficou lento vamos pensar essa build aqui deixa os bichos lentos certo? além de deixar os bichos lentos dá vida pra quem? pro Inaros pro Inaros é só vida apertei o 2 de novo que acabou ali ó opa ó lá tão lento ó eu acho que daria um pouco mais de alcance hein o que você acha? um pouco mais de alcance? vamos ver ó tá eu penso um pouco mais de mana mas tudo bem ó tá vendo? ó tá matando o bichinho ali assim legal ó papá ó rapaz eu acho que o vídeo ficou roubado não espalha não espalha que senão o pessoal nerfa dá pra fazer muita coisa dá pra deixar um pouquinho mais de alcance porque talvez esse raio aqui ó tá vendo ó ele não tá tão grande tá vendo ó mas se eu deixar deixar um pouquinho mais de alcance talvez eu abri a mão de um pouquinho mais de de sal isso vamos ver é apenas que vai acabar a minha mana aqui ó talvez o Energiaise viu puta o Energiaise cairia bem aqui hein tiraria o Guardia colocaria o Energiaise poderia ser sabia gente tá pensando aqui tirar o tirar o ó talvez eu tiraria o o Guardia e colocaria o Energiaise porque quando acaba aqui a mana né ó não tem ó né é acho que seria legalzinho ó porque não enche muito tá vendo ó nesse caso eu acho que valeria a pena bem que nada o Semento é Tancão né mas eu acho que aqui ó ó tá enchendo um pouquinho ó vai encher ó tá com 100 de mana de Energia né tá Tuchinho apeteu 2 aqui ó tá criei o Poço lá ó ó lá ó o Poço aumentando eita rapaz ó lá entrou aqui já era papando vida do pessoal eu tava pensando né né porque ele vai gastando pouquinho em pouquinho tá vendo ó não é sempre que cai mana é Energia né é que a Azul é mana pra mim meu e fica mana rapaz ó tá vendo ó show né dá até pegar aqui um pouquinho ó de ó vai acabar de novo ó mas tá bom é por aí gente é por aí talvez funcionaria isso mesmo tirar o Guardia tá porque ele já é tanque da Ruinarius colocaria um pouquinho mais de um talvez um Energiaise aqui pra trocar mais olha vou ver como tá ali meu 4 tá perfeitinho né tá mantendo bem a eficiência de poucos por cento e tal aqui é um lugar legal pra fazer tá tô morrendo rápido bicho né É, rapaz, ficou bacana, né, o Sevagot, porque eu não fiz vídeo do Sevagot ainda, gente, eu tô tendo umas ideias melhores, porque é muita forma, eu fiz um com 12 forma ele, entendeu? Aí o pessoal tá gastando 12, 13, 15, 20, sei lá o que o pessoal tá gastando, então pra quem é iniciante, o Sevagot, ele é muito, ele é muito caro pra montar, é muita forma, mas, pra pôr no bocão, é grátis, né, não é forma, só pega lá, farmá-lo e põe. E aí eu joguei, eu fiz ele, tá, mas eu vou trazer mais pra frente do meu buildzinho. Vamos lá, tá legal, hein, ó, bom, aqui você pode, gente, quer fazer aço, é com a crône, beleza? Muito boa, muito boa, e eu não tenho nem rível, hein, tá ela simplesinha ali, ó. Vou juntar mana aqui, porque daqui a pouquinho vai vir o acólito, só pra não ter dor de cabeça, né. Será que vai influenciar nele lá? Ó, posso até usar isso aqui, ó, se quiser, ó, o teno, tá vendo? Nossa, morreu, ela morreu sozinha, com o status, você viu? O que que acontece? O status vai procando, entendeu? E vai ficando lá, ó, vai ficando, vai ficando, ó. Você vai passando, é viral, meu. Fui só um antes de empurrar que eles têm, né? Mas tudo bem. Ó lá, Lich T4. Lich T4? Lich T4? Não tá perdendo. Vamo lá, tá? Vá lá, Tuchuquinha. Deixa eu ver se o acólito vim aqui, pra gente fazer lá. Ó, eu nem tô usando o Cebagote ainda, viu, gente, ó. Como tem bastante. Não tá sendo, né, não tô sentindo dificuldade aqui, tem bastante vida ali, ó. Vou perder o 2 agora, vou perder o 2, pá. Vá lá, cria o poço e vem. Bichos ficam lento. E aí o Inaru estraçalha os bichos, velho. Isso aqui com a Krone também dá um combinho, hein? A Krone vai dando estátua e vai atirando a vida. Talvez mesmo, acho que seria legal. Tiraria, ó, lá vem, lá vem o trem. Lá vem o trem, vem o trem. Vou tirar o 2, vou tirar o 2 por enquanto aqui. Vou apertar o 2 agora. Agora vem. Cadê ele? Cadê tu? Cadê, Pú? Morra. Tá difícil matar você, hein? Poxa. É. Tá mais tanque que você? Cadê ele? Ele morreu só pelo... Nossa, meu gato miou. Veio o 8. Veio o 8 ali. Eu sou sem bônus, o gato miou. Chuchuchuquinha, valeu. Chuchuchuquinha. Chuchuchuquinha. Meu, ele morreu só pelo proc do status que foi dando nele, acredita? Rapaz, o pedal 2 aqui. Nossa. Essa. Essa. Dá pra melhorar um pouquinho, viu, gente? Dá pra melhorar. Se eu colocar o Furi ali... Ai, meu Deus do céu. Eu acho que o Furi, quer ver? Olha que legal, quer ver? Deixa eu postar pra vocês. Deixa eu ir pra extração. Eu acho que dá pra fazer uma coisinha aqui, nem nada aqui, tá? Dá pra ter com outro personagem, tá, gente? Mas eu tô pensando em fazer uma coisinha aqui. Nossa, nada passando e ele pegando vida. Olha só. É muito lindo. Vamos lá, vamos lá. Pera aí, vamos pra extração. É aqui de manhã, meu. Pô, pra ele acordar, pra fazer vídeo pra vocês. Aí eu vou mostrar uma ideia aqui, ó. Uma ideia pra ensinar. Essa paz não conta pra ninguém. Nossa, ela não espalha. Olha, o bicho procou, gatinha. Eu tô com bônus? Deixa eu ver. Acho que eu tô sem bônus de nada. Olha só. Vem dois. Gato miou. Vem quatro. Ela miou de novo? Se eu não tivesse em bônus, foi duas vezes pra miou em sequência. Eu fiz um vídeo sobre a smita, gente. Tá aqui, foi... Tá recentemente, tá? Porque vocês podem perceber. Mas como que o... Isso aqui é da crônia, será? Não, né? Não. T4. Vou tirar uma dúvida aqui pra vocês, ó. E se eu tenho algum bônus. Olha, gente, ó. Não tô com nenhum bônus de nada, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Nenhum bônus. Certo? O que aconteceu aqui, ó? Aqui, ó. Cadê o... Ué, cadê? Oxi, cadê? Oxi. Pera aí, cadê a minha falta de missão? Eu peguei oito, né? Não apareceu? Mas tudo bem, deu oito. O que aconteceu aqui, ó? Pra vocês entenderem. Maldito. Dá pra mostrar aqui. A minha tchuchuquinha, ela miou. Ela miou e ela procou. Tá? Eu tenho um vídeo. Eu vou postar rapidinho pra vocês aqui. Pra vocês terem essa build aqui, tá? Mas eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Tá aqui, ó. Tá? Essa build que eu montei pra ela tá miando ali, ó. E tem aqui, ó. O charme. Beleza? Ó lá. Tá bem aqui, bem no comecinho. Tenta colocar esse mod bem no comecinho aqui, gente. Tá? E aí você vai gostar. Beleza? Foi de bola? Tá aqui, ó. Essa build. Tenta puxar-me aqui, ó. Tá? Pra poder fazer isso aqui funcionar corretamente. Show. Agora aqui, do Inaros. O que eu pensei? Hum. Em vez do Guard aqui, que não vai ser tanto diferente, talvez. Tá? Talvez isso aqui seria legal, ó. Mas com a do Acólito também, tá vendo? Fúria. Olha só que legal esse mod aqui. No acento crítico, seria a chance de mais de 180% de dano de corpo a corpo durante 18 segundos. Rapaz, seria melhor isso aqui. Esse aqui é melhor. Tá? Ai, meu Deus seu. Eu queria abrir mão de alguma coisa aqui? Não. Ai. É que esse aqui, cada eficiência aqui eu coloquei, gente. Faz isso aqui, ó. Porque ele vai consumindo, mano, entendeu? E aí... Puxa vida. É a dó, né? Desce um pouquinho mais de alcance, mas acho que assim dá pra fazer, tá? E resumindo aqui a nossa cronizinha aqui. Tá aqui, ó. Build. Pra gente finalizar o vídeo aqui. Beleza? Tá? Aproveitando também, gente. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui, ó. Que tá apoiando o canal também. Depois eu copio aqui de status. Eu tinha feito uma outra aqui, ó. Só de pensar aqui. Dessa maneira aqui. Dessa aqui também. Que também é legal. Puta, o combo aqui, ó. Três vezes X. E aqui... Dois vezes X. Hum... Ah, essa aqui vai ser boa também. Sem ping ping round, tá bem? Gente, essas duas builds são muito boas. Por causa do combo aqui, ó. Três ponto oito. Hum... E eu acho que essa aqui vai ser melhor. Você testa essa build aqui. Faz o teste, tá? Vai gostar dessa build aqui. Beleza? E testa essa aqui que eu joguei. Tá? As duas são excelentes. Beleza? Aí você testa essa aqui também. Falou, gente? Deixa eu aproveitar aqui também e mandar um abraço pro pessoal do apoio no canal. Que temos aqui, ó. Agora o pessoal do O.P.O.S. O Hunter, o André Costa, o Fabio Romero e tal. E também a Twitch, gente. Lembrando, se você tiver Twitch Prime, Amazon Prime, se quiser dar o sub pra gente, é de graça. Você não gasta nada. Você tem ali a Twitch Prime, a Amazon Prime. É só entrar ali, ó. Vai ter no descritivo aqui embaixo. Tem um... Ah, deixa eu pegar a moça pra vocês. A ver se não tiver. Tá aqui, ó, gente. Beleza? Tá aqui em cima. Olha lá. Twitch.tv. Barra. Dan. Underline. Robson. O seu Twitch Prime e o seu Amazon Prime vai ajudar a gente demais. Falou, gente? Deixa o likezinho no vídeo e até mais. Deixa eu só aproveitar aqui e montar uma coisinha aqui pra tirar dúvida dessa Elite T4 que eu peguei. Né? No nosso universo aqui, ó. Da Cronin. Da Cronin. Universo. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Ah, não. Elite T6. Tá aqui, ó. Tá? Elite T6. Falou, gente? Até mais. Valeu. Deixa o like e até mais. Deixa o like. Tchau.